Um beijão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, gente! E viva a família Record! Eu tenho muito a agradecer a família que eu tenho aqui na Record. Um beijo! Pra todos vocês que acompanharam o programa do Porro Chá aqui na Record, eu desejo um Feliz Natal, um excelente 2017, que eu sei que o meu vai ser e vai ser aqui na Record. Em março eu tô de volta. Valeu! Oi, galera da R7! Um beijo bem carinhoso pra vocês. Espero que vocês tenham um Natal incrível, que eu possa passar com as pessoas que vocês gostem. E que o ano que tá nascendo também seja melhor, né? Que a gente merece. Então, do fundo do meu coração, eu desejo a todos vocês muita saúde. Muita saúde, muita saúde, muita saúde. Beijos! Pra você que está com a gente todos os dias, eu espero que você tenha um Natal maravilhoso, um ano novo, espetacular. Pense nas coisas boas que nós tivemos esse ano e ore, ore muito, pra que as ruins possam passar e a gente viva um novo ciclo. Feliz Natal e um bom 2017! Quero deixar um beijo pra todo mundo, dizer que esse foi um ano muito difícil, mas a gente não pode deixar de acreditar, de sonhar e a gente quer ter um 2017 muito melhor. É pra isso que a gente tá aqui, pra tentar fazer um ano novo muito melhor do que foi em 2016. Deixar um beijo pra todo mundo, que Deus abençoe o Brasil inteiro e tamo junto em 2017! Aí, desejo a toda a galera da R7 um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. Beijão, gente! Tudo de bom! Que 2017 seja um ano repleto de bênçãos, um ano muito melhor do que foi em 2016 pra todo mundo, que em 2016 foi um ano complicado pro nosso país, mas que 2017 seja realmente um ano abençado pra todos. Eu quero desejar a todos, então, que nós tenhamos um grande ano em 2017, vocês passem um excelente Natal com as famílias, que vocês possam realmente ter mais motivos pra sorrir em 2017, tenho certeza que pior que 2016 não vai ser pra todos nós, vai ser muito bom, vai ser um respiro novo, viu? Vamos nos reinventar, como diz a Rede Record Televisão, que nós possamos juntos ter um grande ano. Esse ano provou uma coisa, que nós somos medidos por uma fração de segundos. Hoje nós temos, hoje nós somos, amanhã, a gente não sabe. Então, vivo hoje, que vocês sejam felizes, que vocês tenham momentos, estados de felicidade, de coisas mais simples e das mais belas. E que isso nunca morra dentro de vocês. E olha, um Natal maravilhoso, que o Cristo esteja com vocês. E 365 dias maravilhosos. Beijo.